A menstruação é um processo natural do corpo feminino, mas ainda um tabu e cercado de desinformação. Por isso mesmo, é questão de saúde pública, e não pode ser negligenciada. Agora, isso além de desinformação, falta dinheiro para comprar produtos de higiene, como o absorvente. Você já parou para pensar como isso pode afetar uma mulher? O levantamento nacional inédito, coordenado pela antropóloga Miriam Goldemberg, entrevistou mulheres de todo o Brasil entre 16 a 29 anos para pesquisar sobre a pobreza menstrual. Mas o que significa esse termo? Em primeiro lugar, é a falta de itens básicos durante a menstruação, seja por falta de informação ou de dinheiro para comprar os absorventes. Tem um cálculo de quanto a mulher gasta com absorvente. Estima-se entre 3 a 8 mil reais ao longo da vida gasto total com absorvente. O absorvente e outros produtos de higiene menstrual são ainda hoje o mundo afora. Vistos como produtos cosméticos, como produto de luxo, são frequentemente tributados dessa forma, explica Letícia Bahia, diretora executiva da Girlap Brasil. Espero que tenha gostado do vídeo. A qualquer momento eu estarei de volta. Tchau. 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 Tchau.